O espaço parece ser realmente muito belo e atraente, repleto de planetas, estrelas, buracos negros. Porém, atrás de toda essa beleza, existem diversos perigos e ameaças escondidos. Calor intenso, radiação, frio, dentre várias outras coisas que poderiam dar um fim quase instantâneo em qualquer ser humano que sequer imaginasse deixar o seu planeta natal. Mas, mesmo entre os piores, existem aqueles que se destacam, e são destes que vamos falar hoje. O nosso primeiro destino é o planeta K2-141b, um planeta estranho que fica a cerca de 200 anos-luz da Terra. Este planeta orbita a estrela anã K2-141, uma estrela com aproximadamente 0,7% da massa do nosso Sol e com um raio equivalente a 68% do Sol, além de temperaturas que podem chegar a incríveis 4.300 graus. Mas, voltando para o planeta, esse gigante rochoso é cerca de 5 vezes mais massivo que a Terra e tem um raio cerca de uma vez e meia maior do que o do nosso planeta. Tudo isso nos leva a crer que a gravidade na superfície do planeta possa ser até duas vezes mais forte que a da Terra. O núcleo metálico do planeta representa entre 30% e 50% de toda a sua massa, levando aproximadamente 6 horas e meia para o planeta dar uma volta completa em torno de sua estrela. Este planeta também vive preso em um dia e uma noite eternos. Acontece que uma parte do planeta fica constantemente exposta à estrela, enfrentando um dia eterno e calor infernal, enquanto o lado oposto enfrenta uma noite eterna e um frio congelante. O lado diurno do planeta enfrenta temperaturas que podem passar dos 3.000 graus, mais do que o suficiente para evaporar e derreter rochas. Devido às temperaturas extremamente altas, o lado diurno do planeta é coberto por um oceano de lava. Por outro lado, a parte noturna do planeta é extremamente fria. De acordo com estimativas, a temperatura na maior parte da área noturna é dezenas de vezes mais baixa do que o lado diurno, com temperaturas bem abaixo de zero. Mas o frio e o calor intenso não seriam as suas únicas preocupações se você decidisse visitar este planeta. As oscilações de temperatura geram ventos extremamente rápidos, com velocidades de 1,75 quilômetros por segundo, o que é cerca de 5 vezes mais rápido que a velocidade do som. E acompanhando os ventos extremamente rápidos, vem junto um barulho ensurdecedor. Ao atingir o lado noturno do planeta, as correntes atmosféricas se condensam em uma forma de chuva de fogo, formando vários lagos de lava na parte congelada do planeta. Eventualmente, a fumaça e o metal encontram um caminho de volta para o oceano de lava, onde vão evaporar novamente e mais tarde continuar com o ciclo. No entanto, este ciclo infernal afeta apenas uma pequena fração da parte noturna do planeta. O que acontece é que as massas de elementos evaporados do lado diurno simplesmente não chegam na parte central do lado noturno, e acabam se condensando em alguma parte da fronteira, assim fazendo com que a parte central do lado noturno do planeta não seja nada além de um deserto frio, sem vida e completamente solitário. Mas embora este planeta seja uma representação clara de extremos quando falamos de calor e frio, ele nem de longe é o planeta mais quente que conhecemos. Há 690 anos hoje da Terra, temos o planeta Kelt 9b, com a superfície tão quente quanto 4.300 graus. Apenas para comparação, as camadas mais externas de quase todas as estrelas do tipo anã vermelha, por exemplo, são muito mais frias do que isso, o que significa que em termos de temperatura, este exoplaneta é comparável a algumas estrelas. Ele orbita a estrela Kelt 9, uma estrela azul esbranquiçada um pouco maior do que o nosso Sol, mais especificamente 2 vezes e meia a massa do nosso Sol, e um diâmetro 2,3 vezes maior do que o do Sol. As temperaturas na superfície da estrela também são extremamente altas, algo em torno de 9.900 graus, o que explica as temperaturas tão extremas no planeta que orbita a estrela a apenas 0,035 unidade astronômica. Para você ter uma ideia do quão próximo é isso, o nosso Sol é menor e mais frio, e a Terra orbita ele a aproximadamente 1 unidade astronômica, e mesmo assim, as temperaturas por aqui em determinadas épocas são insuportáveis. Por estar tão próximo de sua estrela, o planeta leva apenas 36 horas para completar uma órbita completa. Kelt 9b é um gigante gasoso muitas vezes comparado ao nosso vizinho próximo, Júpiter. Sua massa é apenas 3 vezes maior, e o seu raio mede aproximadamente o dobro do maior planeta do Sistema Solar. Segundo algumas estimativas, o interior do planeta pode ser ainda mais quente que a superfície, devido à ionização de metais pesados. As temperaturas internas podem chegar a aproximadamente 10.700 graus. Com essas temperaturas tão altas, é muito provável que a atmosfera do planeta contenha ferro e titânio vaporizados, além dos elementos comuns em uma atmosfera, como hidrogênio e hélio. Porém, este planeta está condenado a um fim cruel. A proximidade com sua estrela-mãe e as altas temperaturas estão, de certa forma, matando o planeta. Acontece que esses dois fatores, a alta temperatura e a proximidade com a estrela-mãe, estão fazendo o planeta perder a sua atmosfera com o passar do tempo. E aos poucos, os ventos estelares levam parte dessa atmosfera perdida para o espaço, o que faz com que o planeta seja envolto em uma nuvem de gás rarefeito que com o tempo será absorvida pela estrela. Segundo estimativas, Kelt 9b perde aproximadamente 68 massas terrestres a cada bilhão de anos, sendo assim, literalmente devorado por sua estrela. Acabamos de testemunhar como as estrelas podem ser destrutivas, verdadeiros carrascos universais, condenando todos que ousam chegar muito perto. Mas em algum lugar, a 4.600 anos-luz da Terra, existe um planeta que resistiu à força destrutiva de uma estrela, o planeta V391 Pegasi B. Este planeta orbita a estrela V391 Pegasi, uma anã branca com a massa aproximadamente duas vezes menor que a do Sol e com aproximadamente 20% do diâmetro da nossa estrela. Mas mesmo sendo menor, ela ainda é mais quente, com temperaturas que chegam a aproximadamente 28 mil graus. Essa estrela é uma anã branca, o que significa que todas as reações termonucleares no seu interior já aconteceram há muito tempo. Ou seja, ela é apenas o que restou de uma estrela que já queimou todo o seu combustível nuclear. Daqui a algumas centenas de bilhões de anos, após um longo período de resfriamento, ela deixará de ser uma anã branca e se transformará em uma estrela negra, um corpo celeste frio, escuro e que não emite luz visível. A questão é que o planeta V391 Pegasi B não apenas resistiu à expansão de sua estrela-mãe quando ela se tornou uma gigante vermelha. Na realidade, ele quase esteve dentro da estrela por um certo período. O cenário mais aceito é que quando a estrela se transformou em uma gigante vermelha, as suas camadas externas, extremamente rarefeitas naquele momento, estavam quase tocando a órbita do planeta. Mas a sua densidade se tornou dezenas de vezes menor do que a do ar atmosférico ao qual estamos acostumados, o que fez com que os objetos celestes engolidos pela estrela prestes a morrer continuassem inteiros por um tempo e não fossem destruídos imediatamente. Claro, se o planeta permanecesse nessas condições por muito mais tempo, muito provavelmente ele derreteria e deixaria de existir. Mas a estrela perdeu suas camadas externas muito antes disso acontecer. Atualmente, o exoplaneta é um gigante gasoso três vezes mais massivo que Júpiter, que orbita sua estrela-mãe a uma distância de 1,7 unidades astronômicas, e leva aproximadamente 1170 dias terrestres para completar uma órbita completa ao redor de sua estrela. No entanto, ainda não é claro como este planeta conseguiu sobreviver a uma colisão com as camadas externas de sua estrela e manter uma massa tão grande. Essas são respostas que provavelmente nunca teremos.